E aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, sou o Thiago Ferreira, do canal Dronizada. Sou do Rio de Janeiro e hoje estamos na Avenida Transolímpica, né? Avenida Transolímpica. Saí da Brasil, vai ser em Realengo, aqui vem em Realengo. Aí peguei a Brasil, são agora 8 e 10 da manhã. Brasil estava bem tranquila, na Brasil. Avenida Ziquizira, mais conhecida com a Avenida Ziquizira. Muito boa, muito boa. Pelo menos de Realengo até aqui, a Transolímpica estava muito boa. Mas aqui a Transolímpica geralmente é tranquila. A gente está com uma retençãozinha aqui, um trânsito aqui pesado. Aqui já vai parte do Sulacap? Vai parte do Sulacap, Vila Militar, Vila Militar. Mas a venda é Sulacap. Essa via aqui, ela foi feita na época das Olimpíadas que teve no Brasil. Aí fizeram para ter mais rápido a locomoção da Barra para cá, para... Para a Avenida Brasil. Aqui na Vila Militar. Tinha eventos aqui, Olímpicos, na Vila Militar. Para o pessoal vir mais rápido. Aí fizeram essa pista aqui. Aí fizeram até um pedágio. Até um pedágio nela. Aí como para mim fica mais fácil, porque eu vou para a Vargem Grande. Vargem Grande eu acho que é recreio, né? Recreio dos Bandeirantes. Para a Vargem Grande. Então de Realengo. O único modo para você ir para a Barra, Jacarepaguá, recreio. É a Transolímpica. Ou então você pode pegar para a Serra. Pode pegar o Catonho. A Serra do Catonho, antiga Serra. Antigamente eu não tinha essa pista aqui. O pessoal pegava o Catonho. O famoso Catonho. Onde vende petro de carro. Tem muito ferro velho de carro. É muito conhecida. Pegava um trânsito danado também. Ali no Catonho. Só tinha ele. Para a gente subir e descer. Quem vinha de Campo Grande, Santa Cruz. Tinha que vir para Sulacap. Para pegar o Catonho. Tinha que vir não. Podia ir para a Barra. Pela Barra. Mas era mais longe. Se tornava mais longe. Acho que é ou é a Conlubia ali na frente ali. Ou é um acidente. Ou é um acidente. Não sei o que é. Geralmente aqui não fica esse trânsito. Aí fizeram essa pista aqui para ser mais rápido. Realmente é mais rápido. Mas tem que pagar um pedágio. Eu não sei quanto. Nem sei quanto que é o pedágio aqui. Mas vou passar por ali. Vou passar pelo pedágio. E para mim. Vai ficar mais fácil. Porque. Como eu falei. Eu moro ali. Entre Nuaíba e Campo Grande. Então para ir para a Barra. Eu pego o Mato Alto. Estado Monteiro. Mato Alto. E vou embora. Vou sair nas Américas. Pego o túnel. Outro subo. A serra. Da Grota Funda. E já saio ali. No recreio. Na moeda ali. Que é o recreio. Dos Bandeirantes. E vou para Vargem Grande. Mas como eu passei em Realengo. Minha opção é essa aqui. Teria que voltar tudo de novo para Campo Grande. Então. Acho que não vale a pena não. Aqui. Vale mais a pena. Acho que não é. Não sei o que aconteceu não pessoal. Não sei não. Então. Transitozinho chato. Do lado direito. Direito não. Esquerdo. É a pista do BRT. O BRT aqui vai até. A Barra. Vai até a Barra. O BRT adiantou muito. A vida do pessoal. Abrientou muito. O caminhão da Conduva. O reboque puxando o caminhão. Não sei o que é não pessoal. Vamos ver. É ele. Do lado direito. O reboque puxando o outro. O caminhão ficou parado. Ele. Deu o voo no caminhão. Ao pessoal daqui da pista. Aqui né. Da via. Está revocando ele. De ré. Para sair aqui. Nessa saídinha aqui. À direita. Agora. Agora o trânsito. Geralmente é assim. Sulacap e Realengo. A um quilômetro. Vim de Realengo. Ela estava mais forte da Brasil. Eu peguei aqui o começo da França Olímpica. Lado direito. Esquerdo. Desculpa. Lado esquerdo. E esquerdo direito. É a Vila Militar. A parte do Exército. A pista corta. A parte aqui. Que é a Lé Militar. Sulacap. A Galhão de Bastos. Nossa pontezinha aí. Não pode dizer não. É um. Não pode falar que isso aí é. É um. Uma ponte né. O pessoal vai. De um lado para o outro. Militares. Muito bacana. Do outro lado aqui. Agora a direita. É Sulacap já. Aqui já é Sulacap. O lado esquerdo já é o Colégio Militar. O pessoal que passou na prova da polícia tem que vir para cá para fazer a prova. Tiro. Você aprimorar. BRT Marechal Frontinelli. Vamos embora. A Transolímpica. Pedágio a um quilômetro. Quando chegar no pedágio. Eu vou ter que desligar. Eu vou ter que pagar o pedágio. Lado direito. Jardim da Saudade. Sulacap. E aqui é o pedágio. Via Rio. R$ 7,80 o pedágio. Eu não tenho. Até tem aqui. A tagzinha da C6. Mas. Eu não tenho dinheiro na C6. Vou ter que pagar no dinheiro. O pedágio já é. Na Serra. É a subida da Serra do Catonho. Subida da Serra do Catonho. Vou chegar de perto ali. Vou dar um pause aqui na. Na filmagem. Passar. E vou. Vou continuar o vídeo. Na verdade. Vou parar aqui agora. Vou pegar o dinheiro ainda. Já volto. Já volto. Voltamos aqui. Já saí do pedágio. Agora vamos direto. Passar por Jacra Paguá. Quem vai para Jacra Paguá. Está vendo ali? Se dá para ver. A esquerda. Um caminhãozinho subindo. Bem aqui. É a Grota Funda. É a Serra. Agora fizeram. Esse caminho aqui. Passa por baixo do morro. Um túnel. E outra coisa. Quem. Quer. Sair de. Jacra Paguá. Aqui tem um pedágio. Certo? Quem quer sair de Jacra Paguá. E quer pegar a Transolímpica. Na subida. Tem. Um pedágio. Toda a subida. Para a Transolímpica. Tem um pedágio. Você não consegue entrar na Transolímpica. Sem pagar pedágio. Nos bairros que a Transolímpica. Nos bairros que a Transolímpica corta. Todo mundo tem que pagar pedágio. Para subir. Sobre ela. Não é só aqui. Jacra Paguá. Policímpica. Passa por Policímpica. Tem que pagar o pedágio. Não tem como. Prefeitura. Bota o pedágio. Em todas as subidas. E todas as descidas também. Porque quem vem da Barra para cá. Né? É. Na verdade é Recreio. Recreio? Barra? Quer vir para cá. Para Venda Brasil? Ou então. Quer. Descer já quer pagar. E por aqui é mais rápido. Ela pega tranquila a Transolímpica. Mas com o descer. Tem que pagar pedágio. Ou. Quer ir para o Brasil. Tem que pagar pedágio. Desculpa. Não tem como. Não tem como. É subida. Né? Para pegar a Transolímpica. Para sentido Recreio. Para sentido Recreio ou Barra. Tem que pagar pedágio. E quem vem de lá para cá. Né? Entra na Transolímpica. E quer descer. E quer descer. E já quer pagar em outros bairros. Tem que pagar pedágio. Não tem como. Você correr dos pedágio. Tem que pagar pedágio. Agora está aqui. Já paguei pedágio. Se eu quiser descer aqui. A direita. Eu não vou pagar pedágio mais. Porque eu já paguei. Entendeu? Mas quem for pegar. Está aqui nesse bairro aqui. Quer pegar a Transolímpica. Vai ter que pagar pedágio. Eu acho que vai dar para ver. Esses pedágiozinhos. Na subida. Tem até um ali embaixo. Ali. Pedágio. Eu só tenho que pagar pedágio. Para subir. Não tem jeito. Não tem jeito. E é uma via muito bonita. Que corta aqui. O morro. Muito bacana. Muito bonito. A agitada é muito bacana. Bem conservada. E que também passa o BRT. Voltando. Ele está vindo da barra. Aqui se você descer. A direita. Vai para a Colônia Itaquara. Colônia onde. Tem um. Aquele lugarzinho. Onde deixa os. Os malucos. Né. Não fala. É. Vai para o manicômio. É tipo manicômio. É um hospital psiquiátrico. É colônia. Tem problema mental. Sobe aqui. E vai para a Colônia. Ou para a Patacara. E vai para a frente. Curicica. Barra Recreio. Os Bandeirantes. O que é? O que é que é? O que é essa pedra aqui? Vamos cortar a pedra. O morro. Olha esse morro de frente também. Uma vista muito bonita. Aqui é um lugarzinho muito bonito Tem muitas vistas bonitas Olha isso Muito bacana E ali é a colônia Eu mostrei agora Pra lá Era verde Também é muito bonito Então aqui corta tudo Então ficou muito rápido pra chegar na barra Porque como eu falei Tinha que pegar o catonho Passar por dentro do Itaquara Já que era pra Quatroitinho Pra sair na barra Então você pegava muito sinal Muito trânsito Você tinha que pegar por dentro dos bairros Então era muito trânsito Isso aqui facilitou muito a nossa vida Muito Muito, muito, muito Tem que pagar pedágio Ou tem R$ 7,80 de carro Mas é muito mais rápido Muito mais rápido Muito mais rápido Ficou rápido também pra quem quer vir Da barra de BRT Pra casa ou trabalhar E pra quem quer ir de carro Pra barra recrê Esse vídeo Vou até o final Dessa via Depois vou começar um outro vídeo Que vai dar sequência a isso Que é indo pra Vargem Grande Aqui já é Curicica Vargem Grande Vargem né Não sei se é vargem Vargem Grande É Curicica Curicica Barra recrêna e amarela Eu acho que eu tinha que descer aqui Eu acho que eu tinha que descer Eu acho que eu tinha certeza Vou ter que fazer o retorno Mas vou até o final aqui Porque até o final Pra vocês verem Até onde vai A Transolímpica Tá vendo? Vem aqui Tirando o trânsito Faz em 10 minutos Tem coisa que você levava aí Duas horas Pra chegar Por dentro Já queria pagar Chegar até a barra Não, acho que eu tô No lugar certo Acho que eu tô indo certo Vamos ver Depois eu passo o retorno E vou embora Não, é Dá pra ter saído ali embaixo Aqui eu já tô indo No sentido Recreio Mas eu vou pegar o retorno aqui E volto Então é isso aí Chegamos aqui BRT Asa Branca Já é Curicica Então Vou terminar o vídeo aqui agora Se você gostou Deixe seu like Se você chegou aqui Comentem Comentem Se inscreva no canal Que Deus abençoe a todos Abundantemente Até o próximo vídeo Que vai ser a continuação desse Transcrição e Legendas por Querida